Oi pra você que tá aí sentadinho na sua fileira VIP, programa especial com Sueli Franco e Fafi Siqueira. Você que tá de mal com a vida, tem que vir aqui no Teatro Rau Cortês pra dar uma desopilada no fígado, né? Dar risada, se divertir, pensar, refletir e claro, falar muito de amizade. Elas estão com muito louca em cartaz aqui e a gente vai conversar um pouquinho com elas sobre a carreira, né? A gente sabe que são muitos trabalhos ao longo dessa jornada. A Sueli tá comprando 60 anos com esse espetáculo, Sueli. Como é que você começou? Como é que você se tornou atriz? Olha, eu tenho muito mais tempo que isso, viu? Porque eu comecei a ler e escrever muito cedo, tocar piano. Então, recital. Na escola a gente fazia teatro, na igreja fazia teatro, cantava no coro da igreja, tocava no órgão da igreja. Então, sempre tive contato com isso. Com arte. É uma coisa que sempre foi acontecendo, acontecendo. Eu nunca fiz planos de ser, mas a coisa foi acontecendo. E foi acontecendo pro meu bem. Que bom, né? Pro nosso também, né, Fafim? É, oxa, pode crer. E você, Fafim? Ah, eu sou atriz por acaso, porque por falta de emprego na carreira de cantora, eu fui fazer teatro, fui fazer música pra teatro. Eu sou uma cantora de festivais, eu sou uma órfã da Jovem Guarda. Quando eu tinha, aliás, toda a geração que veio depois da Jovem Guarda, hoje em dia estão órfãos. Eu não vou mencionar os nomes aqui. E eu consegui escapar disso exatamente por conta do teatro. Porque eu comecei a participar de muitos festivais. Mas hoje em dia não tem mais festival, né? Não existe mais aqueles festivais que tinha na TV Tupi, na própria TV Globo, não tem mais. Então, assim, eu fiquei bem órfã. E o cara da gravadora falava pra mim, mas Fafim, você é muito teatral, as suas músicas. Eu falava, cara, olha só, tem um rapaz que tá fazendo música, que tá fazendo sucesso, que também é teatral, chama Eduardo Zé. Ah, mas o Eduardo Zé que é homem. Cara, eu vou responder. O Val Ferreira falou isso. Que coisa. O Val Ferreira. Aí eu falei assim, olha, então quer saber? Tá bom. Aí eu, com um amigo que me chamou pra fazer a trilha sonora. Eu fiz muita trilha sonora. Mas pro Renato Paragão, pra Tônia Carreiro, pra Sininha de Paula, pro Wolf Maia. Eu amo fazer música. Se você perguntar, o que eu mais gosto de fazer na minha carreira de atriz, na minha carreira de artista, é compor. Eu me sinto um Deus depois que eu componho. Um Deus. Eu fico assim, é o meu link maior com Deus é a canção que eu componho. E aí assim, eu fiquei, aí me chamaram pra fazer, aí faltava sempre uma peça determinada, sempre faltava aquela atriz, sempre faltava. Ela tava na Bahia, não caía. Aí o diretor falou assim, um dia, Marco Antônio Palmeira. Falei, lê lá pra gente. Era uma coisinha pequenininha, mas era uma cigana vigarista. Já imagina. Caiu. Caiu com uma luva. Aí um dia eu tava passando na Cinelândia, né, um bairro lá do Rio, e tinha um cara, um camelô, vendendo um baralho. Olha só uma coisa desse. Um baralho. Que era um baralho de mágica, que a gente embaralhava, jogava assim, o baralho fazia assim. Eu comprei, né. Aí eu comprei. Aí comprei e levei pro ensaio. Aí fiz. Aí o Marco Antônio Palmeira falou assim, ó, você vai fazer. Eu digo, não, bicho, eu não sou atriz, eu não, 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 não quero não, não quero não. Faz, você não tem compromisso, se você não é atriz, você não tem comprometimento. Então, faça. Aí eu fiz. Aí eu fiz. Eu falei, não, mas o meu negócio é cantar, não quero, não quero. Aí Paulo Afonso de Lima, que é um diretor maravilhoso do Rio de Janeiro, não era, que já se foi, ele falou, eu vou te convencer a ficar no teatro. Vamos fazer um musical, vamos fazer uma peça que você vai cantar o tempo inteiro, com músicas do Osvaldo Montenegro. Meu amigo, meu amigo rival, até de festival. Aí eu fui ficando, fui ficando, fui ficando e fiquei. Vocês estão em cena aqui em São Paulo com uma peça que fala de amizade e de amor. Casar ou namorar? O que vocês preferem? Namorar. Ah, é que você faça do seu casamento um namoro, né? Eu gosto de casar. Eu gosto de casar. Mesmo até que você mora em casas separadas. Aí sim, aí eu concordo. Mas eu falei, eu tô bem propensa a casar agora. Opa! Tô propensa a me casar. Aliás, eu tô meio casada. Então assim, eu acho que o namoro é ter sempre o casamento. O namoro tá dando certo, você vai lá e casa. Porque tem gente que casa e depois não quer mais saber, né? Separa e não quer mais saber. E tem gente que namora muito tempo e prefere ficar só namorando. É, porque namoro muito comprido, você pode ter certeza de uma coisa. A pessoa, eles não vão casar. Eu já vi vários amigos. Meu irmão, meu irmão. Já vi primo que namora, namora a minha noiva, minha noiva. Dez anos namorando a garota. Seis anos. Não é com ela que ele vai casar. Não é. Pode escrever o que eu tô falando. O namoro é muito grande. Oito anos de namoro. Você, ah, foi meu primeiro namorado. Aí dificilmente vai casar com ela. Dificilmente vai casar com ela. E se casar agora, vai largar ela logo em seguida. Ou ela vai largar ele. Eu acho horrível a pessoa dormir no mesmo quarto. Um gosta de ficar no quente, outro gosta de gelado, um gosta de luz acesa, o outro quer apagar. Um faz barulho, o outro não faz. Acaba. Acaba com casamento. Mas olha, por isso que me pediram em casamento no outro dia, que eu falei, só vou casar contigo de um dia que eu puder ter um apartamento de três quartos. Um quarto pra mim, um quarto pra ele e um quarto pra escritório, pra ficar uma coisa assim. Não, é verdade, é verdade. Eu quando vim morar em São Paulo, eu vim porque eu me casei com a figura daqui. E morei, os quatro anos que eu morei, juntos, que eu fiquei casada, juntou, ficou casada, eu tinha um quarto, a pessoa tinha outro quarto, sabe, um apartamento grande. Mas aí, tem dia a dia que a gente nem se via. Aí eu concordo. Faz parte da nossa pele. É, é, aí a gente concorda. A gente falou da Sueli, 60 anos de carreira, a Fafi também quase chegando aos 40. Eu tenho de carreira, eu comecei em 74 a minha carreira, em 1974. Então, mais de 40. Mais de 40, né? Mais de 40. Se eu pedisse pra vocês escolherem um personagem, é muito difícil, dentre tantos que vocês já fizeram, se bem que eu acho que mais pra veia da comédia, né, Sueli? Pra mim, o ideal é fazer um drama, uma comédia, um musical. Mesclando? Ficar fazendo a mesma coisa, é muito chato. Mas os seus personagens são mais pro lado da comédia, Fafi? Sim, claro. O Guilherme Leme me chamou no outro dia pra fazer uma coisa só séria o tempo todo. Falei, gara, não rola. Não vai rolar, entendeu? Eu acho chato pra caramba. O que eu gosto muito, que eu me especializei, foi nessa coisa de... Vem rindo, 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 daqui a pouco cai, faz as pessoas chorarem e volta pro riso. Mas eu posso te falar uma coisa. Se eu pudesse, eu só fazia musical. Eu gosto de fazer musical, sabe? O último que eu assisti da Fafi Sucesso Forever Young. A Fafi Sucesso Forever Young foi uma peça que eu não tinha texto. Eu só ia, vinha e cantava. Eu cantava oito canções. Oito canções. Até teve uma coisa assim que o autor das canções não tinha mandado autorização, porque as canções que eu cantava eram inéditas. Aí eu falei pro maestro, cara, então olha só, vamos sentar e vamos fazer. Aí a gente fez. Aí mandando pra lá, o cara autorizou e fez. Então assim, eu só entrava e cantava. Só entrava e cantava, entrava e cantava, entrava e cantava. Aí eu acho ótimo. Eu acho uma beleza. Mas eu gosto de representar também. Essa aqui a gente... Não, essa aqui eu canto, né? É. Eu canto e canto e canto inteiro. Eu adoro, eu vou te falar, eu sou um músico, sabe? Eu sou, eu adoro teatro, eu adoro ser atriz, que foi o que me salvou mesmo. Eu tô te falando, eu me sinto abençoada quando eu acabo um show. Eu tenho mania de ainda chamar as peças de show. Eu tenho essa mania. Ele fala, ah, hoje não tem show, não tem peça. Então, é isso. Que bom, que bom. A gente só tem a agradecer por todos os trabalhos, por todos os... Enfim, os personagens que vocês já presentearam. O público, né? Tanto a Sueli quanto a Fafi, seja na comédia, no drama. O musical, né? Que a Fafi se identifica tanto. E a gente também gosta muito. Pra finalizar, queria que vocês falassem um pouquinho dos projetos. O espetáculo em cartaz aqui no Raul Cortez. Muito louca. Tô fazendo um filme com o Rafael Cortez, chamado Rir Pra Não Chorar. Que tem no elenco, tem a Catarina Bidala, tem a Mariana Xavier. Tô fazendo isso. A gente... Tem umas coisas que eles não querem que falem, enfim. Depois vou fazer um outro filme com o Danilo Gentili. Quer dizer, eu vou comer o CQC todo. Porque eu fiz um com o Oscar Filho no outro dia. E um show que eu tô escrevendo, chamado Divagando. Divagando. Eu fico divagando, na verdade, de todas as músicas, de todas as musas que foram minhas musas do canto. Então, tem de Rita Pavone até Ludmilla. Passando por esse povo todo, Maria Bethânia, Ligegina... Não, deixa eu te falar por que não. Eu sou uma pessoa que eu falo, eu não tenho uma tendência pra falar língua. Eu falo mal, qualquer coisa. Eu falo mal inglês, eu falo mal francês. O castelhano eu gosto, o castelhano eu faço bem. Aí eu falei, não, eu até tive vontade de fazer, sabe, de cantar o Rian. Mas eu falei, não, é melhor, eu não me sinto segura cantando em outra língua. Entendi. Eu não me sinto segura cantando em outra língua. E eu sou apaixonada pela MPB, eu sou apaixonada pela música brasileira. Apaixonada. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu gosto de sertaneja, eu adoro música sertaneja. Adoro. Inclusive, convidei a Sueli pra fazer uma dupla comigo, Sueli Fafi, da Passão do Sertaneja. Vamos lá, vamos lá. Eu adoro, eu adoro de um todo, um todo. Desde Regina Anitta eu gosto. Que bom. Eu consigo ver bastante coisa, né? Eu adoro, eu adoro. E a Sueli? Eu faço um programa, eu gravo um programa infantil, que é o Detetives do Prédio Azul, que é no Globo. E hoje a gente já está gravando do ano que vem. Eu acabei de gravar os suburbanos. E vou, assim que a gente estrear aqui, eu vou começar um filme chamado Música de Cortar os Pulsos. Depois eu vou, é uma participação, não é um papel grande, é um papel pequeno. Eu vou fazer a vida de Allan Kardec e vamos ver o que vai aparecer mais. Muitos projetos. Muitos projetos. E você, espectador do Fileira VIP, convidadíssimo pra vir aqui no Teatro Raul Cortez acompanhar, muito louca. Tá em cartaz às sextas e aos sábados, às nove da noite, aos domingos, às seis da tarde. Temporada, a princípio, até oito de julho. Você tá super convidado. Rua Doutor Plínio Barreto, número 285. Vem se divertir, curtir o que é bom, teatro. E aqui no Fileira VIP, hoje recebendo essas duas estrelas. Fafi Siqueira e Sueli Franco. Obrigada, viu meninas? Obrigada, venham assistir a gente, vocês vão se divertir. Você gostou dos nossos vídeos? Então dá o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito, bora lá se inscrever e clicar no sininho ali para receber notificações dos nossos vídeos. Você também pode acompanhar mais os nossos trabalhos através das nossas redes sociais. E não perca os próximos vídeos, hein? Beijos e até mais! Tchau, tchau!